Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje em todo o país a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização reforçada durante o feriadão segue até o próximo domingo. Nessa operação serão utilizadas mais de 2 mil viaturas e 2.700 bafômetros, além de 203 radares portáteis. O Brasil quer atrair mais turistas. Até 2022, a meta é dobrar o número de estrangeiros que visitam o nosso país. Para isso, o Ministério do Turismo anunciou medidas para fortalecer o setor, entre elas a concessão de vistos eletrônicos para turistas de alguns países. O governo também vai permitir o aumento da participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa aérea. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos, para ampliar a vinda de estrangeiros ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico, prevista para ocorrer ainda em 2017, diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Nós queremos que os países com grande potencial turístico, grandes exportadores de turistas, possam ter essa política de facilitação. Nós já temos a liberação de vistos em cerca de 90 países e a implantação do visto eletrônico atende o que nós queremos no turismo. Segundo o governo, o Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Com isso, nós estaremos aptos a competir internacionalmente e fazer parcerias com o trade turístico, as empresas privadas brasileiras, para que nós possamos, trabalhando junto, multiplicar o uso desse recurso para sermos mais eficientes na competição internacional. A taxa básica de juros da economia Selic caiu um ponto percentual. Passou de 12,25% para 11,25% ao ano. É a quinta redução seguida do índice desde março de 2009. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, o presidente Michel Temer disse que a inflação no primeiro trimestre deste ano atingiu o nível mais baixo desde o início do Plano Real, em 1994. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que o presidente Michel Temer recebeu com satisfação a decisão do Banco Central de reduzir em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Segundo Parola, foi a maior redução desde março de 2009 e o atual patamar de 11,25% ao ano, o menor desde outubro de 2014. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, existe um consenso no país sobre o fortalecimento dos pressupostos econômicos, como, por exemplo, o cumprimento do regime de metas de inflação do Banco Central e também dos sinais de recuperação da economia brasileira, como os saldos positivos na balança comercial. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também defendeu que o Brasil deixou para trás a pior recessão econômica da sua história e que, neste momento, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade para a aprovação de reformas que estão no Congresso Nacional, que vão gerar empregos no país. O compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do país. Este resgate de confiança é reforçado pelos sinais concretos da retomada do crescimento econômico. Indicadores como aumento na venda de veículos automotores, a diminuição nos estoques das empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e os resultados históricos obtidos na balança comercial indicam que o Brasil avançou em sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. O presidente Michel Temer assinou um conjunto de leis que garante mais direito às mulheres. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Temer destacou o papel das mulheres para o desenvolvimento do país. O presidente Michel Temer sancionou quatro projetos de lei e assinou um decreto que reforçam direitos das mulheres. Uma das iniciativas que agora vira lei determina a proibição do uso de algemas em grávidas durante o parto e no período logo após o nascimento da criança. Outros dois projetos que agora viram lei tratam da questão do aleitamento materno. Um deles altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o acompanhamento e a orientação de mães em relação à amamentação. Já a outra iniciativa institui agosto como mês do aleitamento materno no país. Já o decreto presidencial define indulto especial a mulheres presas no Dia das Mães. O presidente Michel Temer destacou a iniciativa das parlamentares em buscar a aprovação dos projetos de lei no Congresso e disse que as medidas reafirmam o papel das mulheres no desenvolvimento do país. Parecem coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Azul e o Ângela, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. Nós não podemos jamais paralisar o governo. Nós temos que dar sequência ao governo. Nós temos que dar sequência à atividade legislativa. Nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe outras notícias em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã. Jornal do Cribe. Jornal do Cribe. Obrigado.